A cena está com sério, let's go, venha lá, é nossa vez, entra jovem, está portando coisa de porra, number four, ok, mas anima, olha só quando, é bem verde, fecha a televisão. O PIN E2, o PIN E2, o PIN E2, o PIN E2, cada pessoa tem, escolhe dele, nós escolhemos, vamos lá todo mundo, o PIN E2, alguém não a mostra no cemitério nisso, qual a coisa é? O PIN E2, o PIN E2, não aceitam ser enganados, os camaradas estão unidos, vamos, anima, 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 anima. Manda ali, manda ali, manda ali. E siga no momento, fecha a televisão. Quando chega a vez, não adianta falar mal, é minha vez agora, comeram, chega vocês satanás que estão me perseguindo, em Moçambique eu sou king internacional, criador de dança de ouro, todos músicos aqui na cidade de Nampula para ter peso, graças a mim. Ninguém que vai mentir aqui É Nampula Todos músicos aqui não tinham valores Não tinham peso Para ter peso, músicos da cidade de Nampula Graças a mim, o Lilo N Já chegou a minha vez Também De ser patrão, mano, quando chega a vez É a vez, estou com o motorista de ouro aí É vez, vez Se ele está conduzindo Porque chegou a vez dele Em 2005, agora é vez, vez Não chora, mano Apenas eu queria atualizar Para todo mundo Já tenho aí 2 mil e 50 músicas Que eu não filmei Que está quase para lançar Assim estou a dar espaço Durante uma semana Para todos os músicos se prepararem Agora que eu vou começar a lançar os vídeos Vai chorar todo mundo Já tenho 2 mil e 50 músicas Que eu gravei 2 mil e 50 músicas Que eu gravei Já filmei Uma coisa de 50 vídeos Se prepara Tu a dar espaço A partir só Uma semana Uma semana Atenção Moçambicano Moçambicano Eu vou começar a dar espaço Eu vou começar a dar espaço Fiuu, fiuu, fiuu É praguem que você está ali a queitar o que você está aqui Fiuu, péssatele, fiuu, péssatele Féssatele, féssatele